25 de julho, dia de homenagear os que cultivam a terra e se dedicam a produzir os alimentos que consumimos. Também é o dia de reconhecer o esforço e o árduo trabalho daqueles que cruzam o Brasil de norte a sul, transportando, além de produtos, muitos sonhos e riquezas. A Administração Municipal de Ipiranga do Sul parabeniza esses dois profissionais, que com garra, coragem e determinação, produzem e transportam o desenvolvimento da nossa história, nosso estado e nosso país.